E agora o campeão de abril, o foito da partida é o terceiro para o programa Larga Forbão Lá por dentro do Tailândia com o X-Vander que tem 3x aqui por fora Uranus Uranus Gold é 30 pontos com o Tailândia Back A chegada é maravilhosa lá por dentro do Tailândia Back Aperta aqui por fora Uranus Gold e dá o número 3 Tailândia, Tailândia, Tailândia Back O Aras Flor do Campo levou, levou, levou Barapa, Hale, cavale Margar Salçam Tão 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 Obrigado. E já no Inner Circle, vitória no terceiro páreo, baliza três, com a marca de dezesseis, cinco, dois, meia. A melhor até agora do Taça de Prata é Tailândia Back. J.V. Santos Jockey e S.R. Souza no treinamento. Criação e propriedade do Aras Flor do Campo é uma filha de desírio em Iluminada Back, por Splash Back. Alô, Beni Rossetti, parabéns, Flor do Campo. Valeu, Sérgio Souza, parabéns, companheiro. É desírio. Senhoras e senhores, levou o terceiro páreo, baliza três, Tailândia Back, aos vitoriosos. Saúde! Sucesso! 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 Se Nej placing, ocho Boa, Bill antes do Mar supplicado, ela vai para ele. Para ele já ir, tranquilamente Campbell, ele vai para ele, Arm...? OlheAr03, cobertaγοvo, Refuso de Mar Light, Vamos lá, não vou... Em�데 recording.